Oi gente, se ainda não está, chegou a última chance de você participar da promoção A Casa dos Sonhos, viu? O Grupo RCN resolveu prorrogar essa promoção neste mês de setembro. Vamos entender um pouquinho melhor na reportagem do Israel Espídula. Nas ruas de Três Lagoas, o assunto é a promoção A Casa dos Sonhos. O Grupo RCN vai sortear uma casa mobiliada com internet e energia fotovoltaica. São mais de 200 mil reais em prêmios. E o grupo resolveu promover mais uma possibilidade. Novos sorteios serão realizados todas as sextas-feiras no mês de setembro. Quem for sorteado já vai direto para a final da promoção. Afinal de contas, quem não quer ganhar uma casa novinha? E o melhor, poder chamar de sua e ficar longe do aluguel. Opa! A gente gosta, né? De ganhar. Muito boa, né? Prazerosa. E para participar, basta comprar nas lojas participantes. No ato do pagamento, preencher o formulário através do QR Code e torcer. Nesta loja de departamento, a notícia de que a promoção A ainda iria fazer novos sorteios veio em boa hora. Todos os funcionários estão enganjados em orientar os clientes a preencher o cadastro, como explica a gerente Regiane Andrade. Exatamente, é isso mesmo. O cliente entrou na loja, fez uma compra, pagou. Qualquer coisa que ele veio trocar, a gente incentiva eles a ler o QR Code, fazer o cadastro. A gente ajuda, a nossa equipe está preparada para ajudar, porque é uma casa de 200 mil reais. É muito dinheiro. Neste ano, toda sexta-feira, acontecia o sorteio desses clientes que eram selecionados para participar da gincana. Centenas de lojas e empresas aderiram à promoção como atrativo a mais para fechar as vendas. Nesta outra loja parceira da promoção, a expectativa é de que algum cliente possa ganhar a casa dos sonhos. A torcida é grande, como pontua o gerente Maicon Medeiros. A gente está na expectativa aí, a gente sempre incentivando nossos clientes e esperando aí na torcida que algum cliente nosso aqui seja o ganhador, afinal uma casa, né? No dia 3 de novembro, neste local, onde já é um tradicional ponto de encontro para festas e eventos, que acontece a grande final da promoção A Casa dos Sonhos. Até o momento, 182 clientes já estão na final. A mega festa vai iniciar a partir das 3 horas da tarde. Um momento de lazer em família e a principal atração é você. É a reta final da maior promoção. Este é o maior prêmio pago pelo Grupo RCN. Muita emoção, ansiedade, tanto para os participantes quanto para o Grupo RCN. Não é apenas um prêmio, mas a realização de um sonho e uma grande festa, como explica o gerente de produto, Fernando Moraes. Então agora nós já temos uma data, dia 3 de novembro. 3 de novembro vai ser a data onde nós teremos um show para entregar essa casa. Teremos ali vários amigos no palco, vários artistas regionais, teremos praça de alimentação e teremos os protagonistas. Os grandes artistas são aquelas pessoas que vão lá tentar abrir pela última vez a nossa porta, a nossa casa. E aí dessas pessoas, mais de 200 pessoas estarão por lá. Dessas 200 pessoas, 10 que a Alematis vão conseguir abrir essa... vão conseguir entrar do quintal para dentro. A gente brinca, né? No nosso cenário nós temos ali uma cerca, então vão entrar do quintal para dentro. E aí, aproximadamente 8 da noite, no dia 3 de novembro, nós teremos essas 10 pessoas que vão. Dessas 10, uma vai abrir a Casa dos Sonhos. Então, corre que dá tempo. Para participar, basta comprar nas lojas participantes identificada com essa logo e torcer. Toda sexta-feira, no programa TVC Agora, 5 pessoas serão sorteadas e já vão direto para a final. A Estafânia Silva não perdeu a fé e acredita que vai ser sorteada. É, eu fiz assim, eles mandaram para mim, aí mandaram no grupo RCN, para mim, tipo assim, acho que toda sexta sai para poder um nome sorteado, para ir lá, abrir a chave e isso, aquilo. Mas até agora não saiu, mas eu tenho fé em Deus que vai sair sim.